Simple Present Tense Inglês é uma língua pronominal, já o português é uma língua verbal. O que isso quer dizer? Quando eu falo work, eu não sei quem está fazendo a ação de trabalhar. Eu preciso usar uma segunda palavra para o sentido ficar completo. Em português, se eu falar trabalhamos, eu sei quem está trabalhando, que nesse caso é nós. Em inglês, eu teria que dizer we work para ter o mesmo sentido de trabalhamos em português. Se eu quero dizer que sou eu quem está trabalhando, em inglês eu direi I work. E em português, eu poderei dizer trabalho, porque o eu em eu trabalho fica sendo uma palavra extra. Veja em inglês como fica trabalhar em várias opções. Inglês se torna uma língua bem mais fácil do que o português nesse sentido, porque basta saber que trabalhar em inglês é work e aplicar I, you, he, she, it, we, they na frente da palavra. Por exemplo, como fica em inglês a frase, bebo muita água? Beber em inglês é to drink. Então, bebo será I drink. E a frase toda será I drink a lot of water. Você percebeu que em re, she, it, work recebeu um S? Esse S, na realidade, é um S de singular. He works, em português, é ele trabalha. Parece um pouco estranho um S se referir ao singular, porque em português estamos acostumados a usar um S para se referir mais ao plural. Você costuma dizer, tu trabalhas? Veja que mesmo em português, esse S também se refere ao singular como no inglês. E já que estamos falando de S de singular, Toda vez que você usar he, she, it, você precisará acrescentar S. Para esse S, você precisa saber as seguintes letras. O, Z, SS, SH, CH, X, para acrescentar ES no lugar de S. Veja os exemplos. Go termina em O, então fica goals. Quando o verbo terminar em Y, com uma consoante antes dele, o Y sai de cena para ser substituído por um I e mais o ES. Para dizer o contrário, você precisará acrescentar DON'T ou DOESN'T. I DON'T WORK. I DO NOT WORK. HE DOESN'T WORK. HE DOES NOT WORK. Nesse caso, DOESN'T será usado apenas com HE, SHE, IT. O restante fica com DON'T. Quando você quer perguntar algo, você precisará acrescentar DO ou DOESN'T no início da frase. DO YOU WORK? DOESN'T WORK? Você terá que usar DOES com HE, SHE, IT e DO com o restante. Quando aparecer palavras de perguntas como ONDE, QUANDO, PORQUÊ. DOESN'T WORK? VEJA COMO FICA A FRASE. DOESN'T WORK? VAMOS VER COMO FICA O USO DA TABELA. HE WORK. Como essa é uma frase positiva, vamos usar a coluna onde tem o sinal de MAIS. Nessa coluna, temos duas opções. Mais o S, ou seja, você deverá acrescentar o S, e sem S, ou seja, você não deverá acrescentar o S ou deverá retirá-lo. Na terceira coluna, você consegue ler RE. Basta seguir essa primeira linha até chegar no sinal de MAIS. Veja que a instrução é MAIS S, ou seja, temos que acrescentar S. Antes de acrescentar o S, veja se o WORK termina em algumas daquelas letras O, Z, SS, SH, CH, X. Se terminar, acrescente ES. Se não, acrescente apenas um S. Outro exemplo. Vá na linha onde você encontra essa informação e vá até um dos três sinais. Como ela é uma frase positiva, pare no sinal de MAIS. A informação que temos é sem S, ou seja, a palavra deverá ser usada sem acrescentar S, ou retirá-lo caso ele tenha sido acrescentado. Aliás, em frases positivas, esse S deverá aparecer em algum lugar. Veja o exemplo. O S apareceu em FRIENDS, então WORK não terá o S. O S não apareceu em FRIENDS, então WORK terá S. Veja um exemplo para frases negativas. I, negativo, WORK. Como existe a palavra I na tabela, vá na linha onde está essa palavra e siga até parar na coluna da negativa. A instrução é DON'T, ou seja, é para acrescentar a palavra DON'T, sempre antes do verbo. Veja um exemplo em frases de perguntas. My brothers work? De quantos irmãos estamos falando? Mais de um, porque existe um S em BROTHERS. Então, é mais de um, é um plural. Seguindo a linha onde está a informação de mais de um, até parar no ponto de interrogação, temos DO, para acrescentar, sempre antes do início da frase, mais a palavra WORK. Do my brothers work? E quando a frase já estiver pronta e você quiser dizer o contrário, ou fazer uma pergunta, use a tabela da mesma forma. SHE DOESN'T WORK, vai ficar o seguinte na frase positiva. Na tabela, siga a linha onde você lê DOESN'T, até parar na coluna com o sinal de mais. A instrução é para acrescentar um S na palavra. E a palavra DOESN'T, o que eu faço com ela? Onde está a instrução para acrescentar DOESN'T? Está na coluna do sinal de menos. Então, você não poderá usar DOESN'T agora. Terá que retirá-lo. A frase, então, fica SHE WORKS, onde foi retirado a palavra DOESN'T e acrescentado a letra S. E como fica SHE DOESN'T WORK em uma pergunta? Muito fácil. Na tabela, siga a linha do DOESN'T, até chegar no ponto de interrogação. A instrução é para usar DOES e sempre no começo da frase. E a palavra DOESN'T, ela deverá ser retirada da frase, porque DOESN'T é uma palavra para ser usada em frases negativas. Então, a frase ficará DOES SHE WORK? Vamos ver mais alguns exemplos. Se você quiser fazer as frases antes da explicação, pause o vídeo agora e vá na descrição do vídeo para fazer as frases. Quando terminar, volte a assistir o restante do vídeo para a correção. I é uma palavra que eu consigo ler na tabela. Então, eu vou na linha onde está I e vou parar no sinal de mais, que é uma frase positiva. E a instrução pede para sem S, então, não acrescentarei o S. I study English with a friend. My brother não tem S, então, significa que é singular. É um só. Então, eu vou na linha do singular I e um só e vou parar na frase positiva. E na frase positiva, eu tenho a instrução para acrescentar o S. Play termina em Y, mas, como antes tem uma vogal, é simplesmente acrescentar o S. My brother plays soccer every Saturday. My friend Teresa. De quantos amigos nós estamos falando aqui? De um só. Teresa é uma pessoa só. Eu só consigo ler o nome, um nome só. Então, eu vou na primeira linha de um só e vou parar na frase positiva. E na frase positiva tem a instrução para acrescentar um S. My friend Teresa walks in the park. Ricardo, de quantas pessoas nós estamos falando? De uma pessoa só, de um singular. Então, eu vou seguir a linha do singular ou de uma pessoa só e vou parar na parte das frases positivas que pede para eu acrescentar um S. Ricardo writes e mail in English. She é uma palavra que eu consigo ler na tabela. Então, eu vou seguir a linha do she e vou parar na frase negativa. E na frase negativa, pede para acrescentar a palavra doesn't. Então, a frase toda ficará assim. She doesn't sing songs in Portuguese. Students tem um S. Então, como tem um S, é plural. Eu vou seguir a linha do plural ou mais de um também. Ele pode ser mais de um. Eu vou seguir a linha do plural e parar na frase positiva. E a instrução é sem S. Não farei absolutamente nada. Students watch classes online. They é uma palavra que eu consigo ler na tabela. Então, eu vou seguir a linha onde está a palavra they e vou parar na frase positiva e que pede para eu não fazer nada. Sem S, não acrescentarei o S. They eat a lot. We é uma palavra que eu também consigo ler na tabela. Então, eu vou seguir a linha onde está a palavra we e vou parar na parte da negação. Porque tem negação e a negação me pede para acrescentar a palavra don't. Então, a frase toda ficará we don't have a bicycle. A próxima frase tem you. E you eu consigo ler na tabela. Eu vou seguir a linha do you e parar até na frase de interrogação. A instrução que pede é para acrescentar do. Do eu sempre coloco no início da frase. Como nessa frase nós temos uma palavra de pergunta, então eu vou colocar o do depois da palavra de pergunta e a frase ficará assim. What time do you want to come? E assim terminamos o Simple Present Tense. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero ver você no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.